Olá pessoal, eu sou Sara Pavanha, eu tenho 23 anos e moro em Boa Esperança no Espírito Santo. Bom, o meu momento futuro era assistir Passagem em Para. Acho que foi a primeira vez que eu visitei tantos lugares sem sair de casa. O programa era feito pelo Luiz Neschibim, que eu sou fã de carteirinha, gosto muito dele, e ele é incrível em tudo que faz. Eu vou falar de Galápagos sem pressa, porque a evolução das espécies, como a gente bem sabe, é lenta. Charles chegou aqui numa época em que Galápagos era um lugar muito, mas muito remoto. A distância de mil quilômetros da costa continua a mesma, claro. Agora, mil quilômetros em 1835 era água que não acabava mais. Por isso mesmo, pouca gente se habilitava. Eu queria parabenizar o Futura pelos seus 20 anos e dizer que o canal me deu uma passagem para conhecer novos mundos, novas pessoas. Eu acho que o Futura conecta pessoas e conecta cidades e conecta a gente com muitas coisas. Parabéns Futura e mais 20 anos e 20 anos de vida. Beijo e tchau, tchau.